Agora vamos para um outro ritmo. Olha, dá para dizer que o rock esteve, está ou vai estar na vida da maioria das pessoas. Em Mandaguari, na região de Maringá, essa paixão quase ultrapassou, digamos, os limites da música. O dono de uma padaria transformou o local e lá reúne os amigos para ouvir aquele som. Detalhe, tudo a moda é antiga. Mandaguari fica na região noroeste do Paraná. Uma cidade pequena, pacata, tem 33 mil habitantes. Mas tem um pessoal que adora um agito por aqui. Esse grupo de amigos adora rock'n'roll. Mas aquele rock clássico do final da década de 50, também das décadas de 60, 70 e 80. E adivinha só onde é que eles se reúnem? Uma padaria. Aí a gente fica se perguntando o que é que bom tem a ver com o rock'n'roll. O Igor é o dono da padaria. Que mistura é essa? Conta pra gente. Bom, a verdade é que eu quis agregar a minha padaria e um milhão de amigos aqui. E aí junta pão, o pessoal come, como é que é isso? Vamos escutar um somzinho, rock'n'roll, fazer um lanchinho. E aí vai pasturar. Aproveita pra pasturar também. Quase todos os dias estou aqui comendo lanchinho, comendo... A vitrola é de 1968, cheia de estilo. Na ponta da agulha, o LP, o disco de vinil. E tem outras relíquias também. Será que isso atrai ou afasta cliente? Imagine chegar a uma padaria e dar de cara com esse pessoal. Toda quarta-feira eu estou aqui, né, comprando pãozinho. Aí daqui a pouco a mulher começa a telefonar. Ô, tá demorando, tá demorando aqui. Eu estou com a turma da moto aqui, é muito gostoso. Aqui a gente sente em casa, o pessoal amigo. Os motoqueiros estão sempre se reunindo, são pessoas... Estão sempre integrantes de outras cidades. A gente acaba fazendo uma amizade bastante interessante. E aí E aí E aí E aí E aí